O homem que mordeu o cão Título deste episódio, Sr. Minion Título deste episódio Tenho que pôr o capuz É tão confortável Título deste episódio A natureza, a cruel natureza E um cântico de Natal Marífico Eu gosto muito de ver programas sobre a natureza Mesmo que lá dentro haja coisas por vezes difíceis de ver Os animais conseguem ser muito violentos A lutar pelo seu território ou pela sua comida Mas é a natureza Mas como isto que o site do jornal Metro britânico publicou Eu ainda não tinha visto nada Isto passou-se num parque natural da Tailândia Foi capturado em vídeo e é fascinante É um vídeo que começa com um elefante Um elefante chama-se Fa Mai Bom nome de elefante Bom nome em absoluto Sim, sim, sim Todos nós vimos isto Tu viste Luísa e o Ricardo Não ouvi sem dúvida nenhuma O Vasco não vê nada O Vasco está noutra dimensão hoje O Vasco está rabugente Dormeu mal e está rabugente O Vasco está a ficar doentinho Não gozem com o Vasco Só o sabor No início do vídeo O elefante Fa Mai E mana grande alegria Em cima de uma elevaçãozinha no terreno Há assim uma espécie de uma mini colina E o elefante está lá em cima A agitar a tromba Com uma alegria tão contagiante Que me deu vontade De fazer o mesmo Mas tu não tens tromba Diram vocês Sim Digo eu Bom O elefante está nessa pequena colina Todo contente Quando surge um rival Um rival claramente quer subir também A essa pequena colina Onde só cabe um elefante E mal o primeiro elefante O Fa Mai Desce da colina O outro elefante sobe de imediato E isto irrita Fa Mai Que Mesmo não estando na colina Quer a exclusividade Da colina E a maneira como ele resolve a questão É fascinante De crueldade Basicamente Fa Mai Sobe de novo para a colina Empurra o rival para baixo E não satisfeito com isto Encaixa-se com as pernas traseiras Na cabeça do elefante rival E solta um gás ruidoso Na cabeça dele Que segundo o Ricardo A Luís Pereira Parecia um calhambeque Sim É daqueles que parecem um calhambeque Sim 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 O outro elefante Fica com o ar de quem diz Então mas Isto é assim Estamos aqui na savana Está-se bem na savana E tu não Este gás não sabes estar na savana É uma pessoa que não sabe estar O elefante está claramente Tão surpreendido Como qualquer um de nós Porque isto é toda uma Uma nova abordagem À agressividade no reino animal Por um lado é menos violenta Não é uma luta sanguinária Mas por outro Caramba é Dar um pum na cabeça de um colega Não é? À frente dos outros Desagradável Ricardo Eu sei que esta temática Te interessa E que tens desenvolvido Desde sempre estudos Sobre o uso do pum Enquanto statement Eu tenho pensamento O que te parece A ti tudo disso De facto Tenho pensamento Publicado sobre esta matéria Como sabes Nuno E realmente Acho fascinante De facto Que o mundo animal Diz qualquer coisa De facto Profunda Profunda falta de respeito Sim Sem articular No fundo uma palavra Mas eficiente Sem violência Sim É verdade É verdade Não tem violência Vai pelo caminho da humilhação Eu tenho visto Mas tem falta de educação E jabardeira parca Eu tenho visto e revisto o vídeo E fico com a sensação De que o valor desta agressão É mais simbólico Do que propriamente eficaz Ao nível do cheiro Ao nível do cheiro Porque o elefante Solta o gás Na nuca do outro elefante Não é bem diferente Eu não sei se é intencional Ou se é pontaria deficiente Sabe que eu não sei Em termos de cheiro Aqueles elefantes Certamente que Traz andam os dois Não se nota muito Mais cheiro Menos cheiro Não é por aí É mesmo a disfacetez E a falta de educação Olha Foi muito interessante Este momento Sempre que precisas De pessoas para refletir Sobre estas questões Claro Bom Estamos no coração do Natal Ontem alguém deixou na internet Um presente lindo Lindo Houve um tipo É uma pena ao César Não estar aqui É uma pena ao César Não estar aqui César Desparta Eu sei que ia irritar Eu sei que ia irritar o César Com isto Eu acho que tens aí já Houve um tipo Que andou a ver Todos os filmes Da saga Star Wars Em que aparece Chewbacca Para quem não é versado Nesta saga clássica De ficção científica O Chewbacca É aquela criatura A criatura Exato Eu ia citar Uma espécie de um cão grande Uma espécie de um cão grande É um Wookie É a raça do bicho É um Wookie Que está a sofrer sempre Eu disse agora Raça do bicho Não no sentido Ah, raça do bicho Não no sentido É a raça do bicho Exatamente É a raça desta criatura É um Wookie É uma criatura peluda Do planeta Kashi Ninguém vai tentar fazer O som do Wookie Não, porque ele está sempre A sofrer assim Está sempre a sofrer Eu não consigo Está a ser uma coisa assim É umas dores Bom, dizia eu Houve um time que andou a ver Todos os filmes da saga Star Wars Em que entra o Chewbacca E chegou à conclusão De que o horror Feito por essa lendária personagem É feito nos vários filmes Em vários tons E basicamente existem nos filmes Urros de Chewbacca Em todas as notas da escala E a partir daí O que este rapaz fez Foi sacar dos filmes Urros Nas mais variadas notas E com eles Construir nada mais Nada menos Do que o clássico Dos clássicos natalícios Silent Night Que é na verdade Uma canção tradicional alemã O seu nome original É Stille Nacht Estávamos todos a precisar disso Eu acho isto Eu acho isto Um dos grandes momentos Da história da cultura popular O que vamos ouvir a seguir Ok? Neste momento César Mourão encostou o carro E está à escuta O momento em que Alguém se apercebe Que há urros variados Suficientes Para construir esta melodia Urros em Mi Urros em Fá É pá em todas as notas Urros em Sol Urros em Dó E desta forma então Este indivíduo Como deu Chewbacca A cantar a mais famosa Canção de Natal de sempre Vamos ouvir E é com esta mensagem Que nos despedimos Muito obrigado E bom dia E boas festas Chewie! Isto é ridículo Está lindíssimo Eu gosto dos apontamentos Do An Solo Reitero o que já aqui disse Nuno Como sabes Que claramente O bicho está a sofrer E o melhor é batê-lo Que violência O homem que mordeu O carro Então Feliz Natal Dois minutos só para as dez da manhã